E aí, pessoal? Beleza? A Jonathan aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E hoje eu, novamente, sou a Valeridade Adventure pra gente falar um pouco sobre as relíquias SR, né? As relíquias roxinhas que tem no jogo, as novas relíquias que chegaram. Nesse vídeo aqui, eu quero falar um pouco sobre as minhas primeiras impressões sobre elas, quais eu achei legais e quais eu achei mais ou menos, né? Qual eu recomendo que você pegue no baú de seleção pra você poder maximizar o mais rápido possível. Então, eu vou dar aqui minha opinião introdutória, né? Lembrando que, pô, demora um tempo a gente pegar uma opinião de verdade, né? Esse bagulho lançou tem menos de uma semana. Então, essas aqui são minhas primeiras impressões. Com o decorrer do tempo, quando eu lançar no servidor principal, as pessoas podem, sim, achar novos combos que as relíquias se encaixem. Então, aqui eu tô dando as minhas impressões iniciais. E, lógico, se você tiver uma opinião diferente, não esqueça de comentar. Se você tiver um contra-argumento ou até um argumento a favor do que eu tô falando, sinta-se à vontade pra você poder comentar. Eu também vou mostrar a gameplay delas, porque eu tenho todas as relíquias roxas, então, isso vai facilitar mais ainda no entendimento. Certo, então bora lá. Vamos entrar aqui na câmera de raridade, relíquias antigas, e aqui estão todas as SR do jogo, são apenas 5. Eu vou seguir a ordem de que eu gravei, pra ficar mais fácil pra editar. Então, a primeira de todas é a primeira forma de vida. Essa é a relíquia meio que suportezinha. Ela cura o aliado com o HP mais baixo em até 60% da média do HP dos aliados. Então, você faz uma soma do HP de todo mundo, e aí divide por 5, né? Porque é a média do HP dos aliados. E ela também vai reduzir o dano recebido do mesmo aliado em 60% por 3 segundos. Essa relíquia, ela é legal. Apenas isso. Legal. Ela é versátil, funciona em qualquer time, só que eu não vejo sentido em você ficar pegando ela no seletivo, tá ligado? Porque funciona só em um aliado, e é bem em RNG, né? Porque, basicamente, você tem que torcer pro seu aliado com menos energia ser um personagem importante. Tipo, talvez, ali, um Oberand que tá quase morrendo, ou uma Char que tá quase morrendo no time de Charnox. Então, é muita RNG. No PvE, isso até que é legal, porque se você ficar resetando a fase até ela funcionar em alguém interessante, né? Às vezes, ela pode trazer a vitória. No PvP, como você só tem uma chance, isso aqui realmente não vai servir muito. Vai ser bem RNG mesmo. Então, eu acho que é melhor você deixar essa relíquia aqui pra você upar com o tempo, pegando no Summon mesmo. Não vejo sentido em forçar o upgrade dela. Até porque essa redução de dano, existe um outro artefato que é muito melhor do que esse aqui. Então, eu acho que a primeira forma de vida ficou meio ofuscada pelo resto das relíquias, no caso, né? Eu não recomendo o upgrade dela, mas a relíquia é bem... mais ou menos... Você vai usar só quando não tiver nada pra equipar, aí você bota ela só pra ter algum buff a mais. Passando pra segunda, é a Lâmina de Energia. Essa aqui eu já gosto um pouco mais. Ela empurra o inimigo mais próximo, causando dano igual a 15% da HP máximo dele. O dano não excederá 3% da média dos aliados. E esse dano, ele chega em até 30% da HP máximo e também vai atordoar o alvo por até 2 segundos. E é uma relíquia, né? Pô, tá difícil. É artefato, é relíquia, é tudo igual. Essa relíquia, ela é legal porque ela causa stun. Então, você já tem mais um controle de grupo. Então, talvez com posições sem controle de grupo vão começar a ter esse tipo de controle. E, por exemplo, ela também comba com a Postai, né? Que se beneficia de controle. Então, você tem mais uma relíquia, né? Pra colocar no time de Esmeralda e a Postai pra fazer funcionar melhor ainda. Fora que ela vai causar dano no cara baseado ali no HP máximo dele. Todo dano baseado no HP máximo é muito forte no PVP. E 30% do HP máximo é muita coisa. Então, ali na lâmina de energia, eu considero muito forte. O empurrão dela é minúsculo. Eu tô destacando aí na edição pra vocês conseguirem ver o empurrão. Porque se você deixar o jogo no 4x, você nunca vai ver. No 2x, você tem que prestar atenção. Senão, você não enxerga. É realmente minúsculo. E aí, qual é a vantagem? Vantagem. Eu vejo muita vantagem no time de a Postai, como eu citei. E no time de Oberon também. Porque, como eu citei, essa relíquia empurra o inimigo mais próximo. Então, imagina que você tá enfrentando um time ali com vários magos e tal. E tanques parrudos. Quando o Oberon puxar um cara da backline, ele vai se tornar o inimigo mais próximo. E aí, consequentemente, ele vai tomar o dano. E ele vai tomar o empurrão e o stun. Então, no time de Oberon, tem muita vantagem você utilizar essa relíquia aqui também. E também, contra composições de jumpers na campanha, né? Tipo, Hellcurt, Saber, esses personagens assim. Quando eles pularem na sua backline, essa relíquia pode te salvar. Porque ela vai empurrar esse cara e vai causar um stun. E esse stun pode te dar tempo do seu torre shoutar, da sua crocea utar, da sua Eclisalice utar. Então, realmente, é um artefato bem interessante pro PvE. E até no PvP também, porque ele não tem um fator tão RNG assim. No PvP, ele vai dar dano em alguém e esse dano pode acabar te ajudando. Pode ser qualquer inimigo, vai ser o mais próximo. Então, pode ser qualquer um ali que estiver tomando dano em stun, já vai te ajudar. Então, é sim um bom artefato. Artefato não, relíquia. Ainda tenho que me acostumar com esse nome. E assim, é até legal pegar essa relíquia, né? A lâmina de energia no baú roxo. Mas eu não acho que é melhor agora. Eu acho que existem duas outras relíquias que estão na frente da lâmina de energia. No quesito prioridade, na minha visão inicial. Então, assim, por enquanto, deixa ela de fora do baú roxo. Vai upando ela, normalmente, à medida que você vai pegando no sumo. Passando pra próxima, que essa daqui é parruda mesmo. É o Códice Oráculo. E pra mim, é ela que mata a Florzinha Rosa. Basicamente, ela reduz o dano recebido pra todos os aliados em até 50%. E concede 50% de esquiva. Então, aqui, eu já vejo que ela matou a Flor. Porque a Flor, ela reduz o dano recebido em 60% por 3 segundos de um aliado. Enquanto esse Códice, ele reduz em 50% por 3 segundos. Então, ele tá dando essa redução pra 5 heróis. Enquanto a Florzinha tá dando pra 1. Então, tipo assim, matou a Florzinha. Não tem jeito. Esse cara aqui é muito superior à Florzinha. Fora que ainda concede 50% de esquiva. E somado à esquiva que você tem na ressonância do Nexus. Você basicamente vai ficar inalvejável, tá ligado? Então, você colocar isso aqui num time de Sekret com Silvana e OS. Ou então, num time de Hell com Mechalayla e Neia de Rafaela, né? Cara, vai ficar estupidamente forte. Uma Sekret com esquiva e redução de dano? Que porra é essa, tá ligado? Então, realmente, o Códice Oráculo vai ser um artefato muito utilizado. Tanto no PvE quanto no PvP, tá ligado? Enquanto a rapaziada não tiver as relíquias douradas evoluídas, esse Códice do Oráculo com certeza vai marcar uma presença na Arena da Rixa. Pelo menos na minha opinião. Já no PvE, eu tenho 100% de certeza que ele vai aparecer em alguma composição estourando as composições dos bots. Realmente, o Códice do Oráculo é um grande candidato a você pegar várias cópias nos baús roxos. Pra você conseguir tanto os 50% de esquiva, quanto os 50% de redução de dano o mais rápido possível. Eu acho que isso vai ficar roubadíssimo nesses times de tanques que dão muito dano, né? Como esses que eu citei. Passando agora pra nossa quarta relíquia, que seria o Coração das Marés, ele é basicamente igual a lança que a gente viu anteriormente. Só que tem algumas pequenas diferenças. Ele vai causar dano aos inimigos dentro de uma área circular, igual a 6% do HP máximo deles. O dano não vai ser de 1200% da média de ataque. Então, esse dano vai ser até 12% ali do HP máximo de geral. A lança, ela chega até 30% do HP máximo de um inimigo. Então, o Coração da Maré bate em área e a lança bate em um inimigo. Só que o Coração da Maré não especifica em quem ele vai bater. Ele vai jogar ali o círculo e quem estiver dentro vai tomar porrada. A lança, você sabe que é o inimigo mais próximo. Então, usando a lança, você tem menos RNG. Você consegue forçar mais. Você sabe que se você estiver enfrentando um time de Saber, o cara que vai tomar é o Saber. Se você estiver usando o Oberand, você sabe que o cara que vai tomar é quem o Oberand vai puxar. Então, tem toda essa questão que você consegue já saber. O Coração das Marés, você não sabe. Ele vai criar um círculo ali no meio de uma galera. E essa galera vai tomar. Mas qual galera? A galera que está mais perto de mim? Que está mais longe? Onde vai ser esse círculo? Vai ser nos tanques? Não sei. O círculo é até grande. Então, realmente, isso é um ponto positivo para o Coração das Marés. E ele causa menos dano baseado no HP máximo. Só 12 e o outro é 30. Mas o outro tem alvo único. Esse aqui é em área. E a diferença é que esse aqui tem 60% de chance de lançar cada inimigo ao ar. Então, ele pode lançar o time inteiro inimigo ao ar. Enquanto a lança, ela estuna um cara. Só que a lança, ela tem 100% de chance de estunar. Enquanto esse aqui, tem 60%. Então, tem essas particularidades que você tem que ver qual é a melhor. O Coração das Marés e lanças são fortes igualmente. Só que cada um para o seu cenário específico, né? Esse daqui é um artefato bem flexível. Você consegue utilizar em qualquer tipo de composição. Principalmente com a postai também. Porque se o cara for levantado no ar, se eu não me engano, ela também ganha o buff da marca. Se eu estiver falando merda, por favor, me corrija. Mas, pelo menos, você consegue ter esse dano em área baseada no HP máximo. Que pode ajudar, talvez, numa comp de Liliodete. Numa comp de Farsa e Akash. Para dar dano junto do dano principal do mago, né? Numa comp de Corossel ou Torrichar, né? Então, pode ser interessante, sim. Numa comp de Eclis Alice. Bem versátilzinho o Coração da Maré. Aí, fica mais a seu critério. Se você quer a lança, se você quer o Coração da Maré. Se você quer focar mais numa composição para matar Jumpers. Matar junto do Oberand. Ou você quer focar mais nessas composições de mago, né? Que não importa se o inimigo está próximo ou longe. Ou você quer estourar o campo de batalha inteiro. Então, esse Coração da Maré faz mais sentido nessas comps de explosão. Então, ele é um bom artefato para você escolher no baú, né? Tal como a lança, são igualmente fortes. O grande problema é que eu acho que o Códice que a gente já falou. E agora, a próxima relíquia que a gente vai conversar, que é o Cubo. São melhores, nas minhas primeiras impressões. Então, acaba não sendo tão interessante, nesse começo, pegar o Coração da Maré. Mas não dizendo que ele é um artefato ruim. Tanto ele quanto a lança, são muito fortes. Ali, dependendo da composição que você vai usar. Mas eu acho que o Códice e o Cubo, eles estão um degrau acima. Tá ligado? Então, nesse começo, eu acho interessante evitar pegar o Coração das Marés. E agora, a nossa última relíquia, que é o Cubo do Tempo. Ele é bem curioso, tá ligado? Eu venho aí destacando para vocês as energias das relíquias. E vocês podem ver que todas elas que eu mostrei, você ativava ela com mais de mil de energia. Só que o Cubo do Tempo, ele ativa com 800. Então, esse aqui eu resolvi dar um destaque a mais, porque ele tem ainda esse ponto positivo. Tipo, eu tenho medo de falar isso, porque, assim, tá muito no começo ainda. Mas eu sinto que esse Cubo do Tempo é o artefato mais apelão dos SR. Sério, olhando a gameplay que eu tava gravando, eu consegui, pela primeira vez jogando MLEI, ver o atributo agilidade realmente causando impacto. Eu consegui sentir os personagens mais rápido, tá ligado? Que a gente tem o Cajá de Aurora, que aumenta agilidade e tal, mas a gente nunca vê isso realmente acontecendo. Mas o Cubo do Tempo me fez ver o time agindo mais rápido. Isso foi incrível, tá ligado? Eu conseguia ver a velocidade mudando quando ele tava ativo e quando ele desativava. E bem, como eu acabei de falar, né? Ele aumenta a agilidade e também aumenta a regeneração de energia dos ataques básicos dos aliados em até 40 durante esse aumento de energia, que dura 5 segundos. Então, por 5 segundos, você vai ter 90 de agilidade aumentada e vai ganhar 40 de energia baseado nos seus ataques básicos. Então, ele consegue acelerar tanto a movimentação dos personagens quanto a regeneração de energia. Isso é incrível. E, cara, sério, olhando a gameplay, eu consegui ver claramente o potencial desse artefato. Pra mim, junto do Codice, ele é o top tier pra você pegar no baú seletivo de relíquias SR, tá ligado? Ele é muito forte. Ele é muito forte mesmo. E ele é super versátil, né? Você consegue colocar ele num time de Charnox, pra poder funcionar muito bem. Num time de Rista Angela Torrichal, Rista Angela Crocel, pra você acelerar tanto a Angela quanto a Rista, né? Pra sua Crocel e sua Torre Chaco já começarem a partida lutando o mais rápido possível, né? Você consegue colocar num time de Eclis Alice, pra Eclis Alice não ter mais um problema de energia, junto de uma Angela. Você consegue colocar num time de Farce e Akash, pra acelerar mais rápido ainda o combo deles dois. Você consegue colocar num time de Liliodete, que depende muito de agilidade e de ganho de energia. Você consegue colocar esse artefato em diversas composições diferentes. Gente, essa relíquia, né? Tá difícil ainda aprender o nome. Essa relíquia em diversas composições. Tanto o PvE quanto o PvP, principalmente, né? Que o PvP também é muito forte, as ultimates dos personagens. Então, cara, sério, o Cubo do Tempo, não querendo definir nada ainda, porque, pô, tá muito no começo, mas, cara, olha pro Cubo do Tempo com um olhar bem crítico. Porque esse cara aqui vai causar um grande impacto na gameplay que você tá tendo e vai ter nos modos. Realmente, eu gostei muito dessa relíquia. Eu acho que ela vai ser top tier. Quando ela sair no servidor principal, todo mundo testar. Espero estar certo. Mas, sério, esse Cubo do Tempo tá muito legal. E bem, rapaziada, é isso, né? Essa é minha análise das relíquias SR. A gente tem duas que, na minha opinião, podem sim trazer um impacto muito forte no começo, que é o Código Soráculo e o Cubo do Tempo. Eu acho que esses dois vocês têm que ficar de olho aí nas primeiras semanas, ver como é que eles estão reagindo ao jogo. Talvez sejam os queridinhos inicialmente. Coração das Marés e a Lamina de Energia, pra mim, chega ali num tier A. Tá ligado? Se você fizer uma tier list, Cubo e Códice tier S, Coração e Lamina tier A, e Primeira Forma de Vida tier B. Eu acho que a Primeira Forma de Vida é uma bosta. Se eu pudesse botar para o tier F, de horrível, tá ligado? Porque ela é o Códice piorado. Então, não vale a pena nem um pouco você pegar essa Primeira Forma de Vida. Essa cura dela pra um aliado, bullshit, mas faz os alunóx, faz a mesma coisa melhor, né? Então, assim, super bosta. Não pegue Primeira Forma de Vida. Agora, Cubo do Tempo, Códice tier S, Coração e Lamina tier A. São realmente ali os melhores, sendo Códice e Cubo os melhores pra pegar no baú, na minha opinião, dessas primeiras impressões. E, sendo assim, eu termino o vídeo por aqui. Em breve vai estar saindo a análise 2, essa SCR, né? Eu quero só pegar um pouco mais de gameplay, um pouco mais de... também de opinião sobre eles, porque são artefatos bem difíceis de pegar, então eu quero dar uma opinião um pouco mais aprofundada. Sendo assim, em breve esse vídeo vai sair. Por enquanto, só o de SCR disponível, beleza? E não mais isso, não esqueça do like, se inscrever no canal, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e valeu!